Olá galera, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje... O Gabi? Oi. A Gabi pegou a corda da... 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 Da linha. E aí, desculpa gente. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Brian, que tipo... Eu vou falar sobre... o que que acontece aqui no canal? Antes de eu falar tudo, inscreva-se no canal. Peraí que eu vou pegar a corda. Volta, cara. Voltei. Então, eu vou falar sobre o Brian. Antes de eu falar, eu quero que você se inscreva no canal. Deixe o seu like. Se me enxerga notificação dos meus vendedores, tá bom? Eu vou falar sobre o Brian. Gente, o Brian, ele não é muito fã de fazer vídeo no YouTube. Mas eu chamo, às vezes, ele para fazer... E o que a parte que ele consegue fazer foi... Eu acho que ele fala... Gabi, uma hora vai fazer o meu flash com você. Então. Outro dia, eu posso fazer o meu flash épica com ele, tá bom? E inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo de novo, que eu não estou super empenada. Então, amanhã vai ser a foca da minha mãe. E o celular é do Brian, tá bom? Então. O celular é do Brian. Eu estou gravando sempre pelo celular dele, porque o celular dele é a câmera mais meia. Porque eu não sabia o meu celular em motociclus. E eu não gosto muito da câmera do Motorola. Eu prefiro da Samsung. E eu acho o celular... O Samsung é mais melhor que a Motorola. Tá, galera. Então, o Brian não é muito fã de fazer vídeos no YouTube. Mas entra lá no nosso canal. Inscreva-se no canal lá. Se inscreve de notificação. Inscreva-se no canal... Ai, gente, eu estou gaguejando hoje. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e sininho de notificação se eu não perder nada. Então. Eu... Toda vez que eu falo assim... O Brian, por que você não... Vamos... Vamos... Eu vou comprar uma xindinha para nós começar a gravar vídeos no YouTube. É. Ah, Gabi, tá bom então. Ai, quando eu falo, tá bom então. Ele sempre não quer. Caramba, eu vou passar. Ele sempre não quer. Quem? Fala para ele que eu estou ocupada. Tá. Então, volta. Eu vou passar aqui. Eu não tinha como eu falar. Eu fiquei mais de vergonha. Então. É... Voltando. Eu vou acabar de passar aqui, mano. Mano, eu fiquei vergonha. Eu estava falando aqui, tipo, foi de nada. Eu não vou passar. Oi, tudo bem? Oi, nada bem? Mano. Muito bem. Estou lá no canal do XX Tentacion. XX Tentacion. Entra lá no canal dele. A música dele é muito legal. E eu estou muito triste. Que eu... Que ele morreu. Ele morreu do mesmo jeito da minha prima. Que lugar? Tem lugar ali. O quê? Tem lugar. Sinta aqui, ó. Então. A Karen tem uma irmã gêmea, né, Karen? Só que a irmã faleceu. Então. Apareceu o capim. Oi. O pessoal tem memória, sim. O quê? O pessoal tem memória, sim. Mas depois aparece e não tem memória. Porque no vídeo lá que a gente gravou, está lá. Eu sei. O Dono está vendo comendo. Então, mas eu não tirei. Eu apaguei em um negócio lá. A minha está vendo a mão. Então, galerinha. Ai, meu Deus. Só apareceu no meu peque aqui. O Brian não gosta muito de fazer vídeo no YouTube. Às vezes eu chamo o Brian. Eu não gravo vídeo no YouTube. Você coloca... Mas eu não sou uma coisa da vida. É ele. Caraca. Não. Por favor, eu vou falar de falar com você. Ele resolve fazer vídeo no YouTube. Mas olha aí que eu vou fazer vídeo no YouTube. Você é louco. Não. Me dá. Espera aí. Pensa aqui que eu não vou te dar. Me dá. Desculpa. Ó. A Karen, ela pegou aqui esse negócio. Espera aí, Karen. Me dá. Então. Eu vou ser bem mais chata. Ela vai para de novo. Sai daí, Karen. Minha perturbada. Olha só. Olha só, menina. Todo mundo fala... Todo mundo fala que ela é a macha. Alô. Ela é pior que ela. Alô. Estão falando com a amiga. Voltando, 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 voltando. Voltando com a amiga. A amiga é falsa. Voltando. O Brian não gosta de vídeo no YouTube. Só quando ele quer fazer vídeo no YouTube é a estrolagem. Tá bom. Nossa, mas desculpa. Eu não tô falando aquilo. Ele perdeu pra mim. Ele ganhou de mim. A pessoa de 7 anos. Perdeu pra pessoa de 15... De... 11 anos. Então. Só isso. Inscreva-se no canal. Deixe seu likezinho. De novo. Fica só pra não perder nada. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.